Olá, queridos ouvintes, eu sou João Fernandes e a partir de agora você fica com mais uma edição do Boletim UESP. E eu sou Roger Cunha e convido todos vocês a nos acompanhar com um resumo do que teve de melhor na Universidade Estadual do Piauí essa semana. Sejam todos bem-vindos, o Boletim UESP está no ar. A partir de agora você fica com o Boletim UESP. UESP assina Memorando de Entendimento com o Governo do Estado do Piauí. Dia do Orgulho Autista, UESP e Prismas realizam evento de conscientização e inclusão. Professores discutem o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. Departamento de Línguas oferta a palestra à redação oficial nos expedientes da UESP. E hoje temos uma dica cultural. O grupo de teatro da UESP estreou o espetáculo As Aventuras de Chicó e Catarina. Boletim UESP. O seu informativo semanal da Universidade Estadual do Piauí. Durante a Conferência Internacional das Energias Renováveis, a CITER, a Universidade Estadual do Piauí assinou um memorando de entendimento com o Governo do Estado do Piauí por meio da Inverte Piauí. O objetivo desse acordo é implementar processos através de parcerias entre as instituições de inovação tecnológica para o estabelecimento de uma cadeia de produção de hidrogênio verde. O pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Dr. Raul Iris Alencar, explica que existe um desejo da Universidade em assumir um papel de liderança no planejamento estratégico para o desenvolvimento do Estado do Piauí. Vamos ouvi-lo. A nossa Universidade precisa assumir um papel de protagonismo dentro desse planejamento estratégico de desenvolvimento do Estado do Piauí. A Universidade tem uma equipe competente, ela tem professores, pesquisadores de alto nível e está pronta para trabalhar em cooperação com os diversos segmentos da sociedade, inclusive com o Governo do Estado, que é o nosso mantenedor, mas também em parceria com a iniciativa privada, com o objetivo de implementar ações estratégicas para o desenvolvimento de áreas específicas, áreas de interesse do Estado que têm potencial para gerar emprego, para gerar renda, para levar ao desenvolvimento. Então, este memorando de intenções, ele simboliza justamente isso, o alinhamento estratégico entre a Universidade e as suas expertise e o planejamento que o Governo do Estado tem para acelerar esse processo de desenvolvimento do Piauí. O reitor da UESP, professor doutor Evandro Alberto, destacou que a assinatura do memorando de entendimento reflete o compromisso em criar oportunidades em energias renováveis para a qualificação, formação de cursos e projetos. Vamos juntos construir oportunidades para a universidade, alinhando o seu potencial formativo e de qualificação para que a gente consiga trabalhar na perspectiva da mão de obra para atender os empreendimentos que estão surgindo no Estado do Piauí. Então, essa é a missão da universidade, de propor, de acertar qualificação e, sem sombra de dúvidas, trabalhar nessa perspectiva das energias renováveis e dos empreendimentos que estão chegando no Estado do Piauí. O curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí, Campus Deputado Jesualdo Cavalcante, em Corrente, em parceria com a Associação dos Amigos e Familiares de Pessoas Autistas, Prismas está promovendo um dia especial de atividades em comemoração ao Dia do Orgulho Autista. O evento visa conscientizar e promover a inclusão de pessoas autistas, reunindo a comunidade acadêmica e local em uma programação diversa com serviços e palestra. O evento faz parte do programa UESP Mais Inclusiva, que há dois anos de execução, vem com o objetivo de desenvolver uma área de ações e de conscientização e de discerninação de informação sobre as necessidades especiais de pessoas com deficiência. A coordenadora do programa, professora Kate Farias, enfatizou que são várias questões que serão abordadas e relacionadas à inclusão para que possam ser trabalhadas e construídas uma universidade que inclua todas as pessoas. Esse programa é de integração com a comunidade, envolvendo ações de alunos, professores, membros da comunidade e associações não governamentais, como a do próximo dia 18. A ação contará com uma série de palestras com foco na conscientização para as famílias de pessoas autistas da cidade de Corrente, bem como orientações jurídicas proporcionadas por alunos do direito da UESP, além de atividades voltadas para as crianças que serão desenvolvidas por meio dos alunos do curso de pedagogia da instituição. Além da realização e apoio da UESP, a ação contará com o apoio dos órgãos governamentais, como a Secretaria de Estado para a Inclusão de Pessoas com Deficiência, SEID, a Secretaria Estadual de Assistência Social, SASC, e a Secretaria de Segurança Pública, dos quais realizam as atividades previstas na programação, como a emissão do RG Digital, emissão da Carteira de Identificação de Pessoas Autistas, palestras e outras atividades. A realização do evento é fruto primordial da parceria entre o curso de pedagogia da UESP e a Associação dos Amigos e Familiares de Pessoas Autistas, que fez a articulação das atividades junto ao Estado e à Justiça. Essa semana, o NEAD recebeu um encontro para debater o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, o PAFO. Durante a reunião, a diretoria do programa discutiu as principais orientações da CAPES sobre o funcionamento das turmas e como lidar com alunos que já possuem grandes experiências, mas estão em processo de formação. Os próximos passos após a reunião pedagógica envolvem a implementação das orientações discutidas com foco em garantir que as políticas de ação afirmativa alcancem seu público-alvo de equidade, incluindo pessoas em situação de vulnerabilidade social e um esforço contínuo de reparação histórica. Mais informações sobre esse plano e outras informações sobre a reunião você encontra em nosso site. A Universidade Estadual do Piauí, por meio do Departamento de Línguas, irá ministrar na próxima terça-feira, dia 11, uma palestra sobre o tema Redação Oficial nos Expedientes da UESP. O professor palestrante Josinaldo Oliveira dos Santos fala que a iniciativa se fez necessária para ajudar os funcionários, colaboradores, professores e aqueles que trabalham na gestão da instituição que utilizam diariamente vários expedientes como memorando e ofícios. O professor enfatiza que a intenção é orientá-los sobre o que deve ser colocados e como deixar o documento mais claro e fácil para compreensão. Esse tema foi escolhido porque vimos a necessidade de atualização e melhorias na forma de escrever os documentos, respeitando a forma culta e empregando o pronome de tratamento correto e de acordo com as orientações disponibilizadas pelo Manual da Presidência da República. O evento será transmitido pelo canal oficial da UESP no YouTube e será realizado no Auditório Pirajá, no campus Torquato Neto. E para encerrar nosso programa de hoje, temos uma dica cultural. No próximo dia 15 de junho, sábado, às 17 horas, o grupo de teatro da UESP estreia o espetáculo As Aventuras de Chicó e Catarina. A estreia será no Parque da Cidadania em Teresina, próximo ao lago. O evento marca a continuidade do trabalho dedicado e inovador do grupo, que explica diversas formas teatrais e temas sociais. A professora Norma Sueli, diretora do grupo de teatro da UESP, destaca a importância de desenvolver talentos e trazer à tona as habilidades dos participantes. Vamos ouvi-la. Tanto de atores e atrezes quanto do meu assistente. E o assistente Chico tem um histórico de direção com teatro de rua, com teatro popular, com teatro ligado às nossas bases folclóricas nordestinas. E aí ele apresentou esse texto e foi desenvolver. Eu gostei muito porque nós desenvolvemos ao mesmo tempo um texto dramático, que foi As Marcas Invisíveis, sobre a violência doméstica contra a mulher. E ele, o texto que é baseado no folclore, meu bem, no folclore nordestino, com músicas nordestinas, com roupas típicas. E nesse mês de junho é muito, muito interessante que essa peça tenha sua estreia, porque vai ser mesmo adequada para esse período. E por hoje vamos ficando por aqui. Este programa é uma produção da Assessoria de Comunicação da UESP, sob a apresentação de João Fernandes e Roger Cunha e a edição de Marcelo Ferreira. Você pode conferir mais informações sobre o que acontece na universidade no site uesp.br ou em nossas redes sociais. Desejamos um ótimo final de semana a você e até o próximo com mais um Boletim UESP.